O empresário foi um dos convidados deste casamento, realizado há 10 dias em um resort de luxo no litoral sul baiano. Durante a comemoração, alguns convidados foram contaminados, como a influenciadora digital Gabriela Pugliese, a cantora Preta Gil e a atriz Fernanda Paisleme. Está tudo bem, meus sintomas continuam leves, a tosse, febril. Depois da festa, o homem, que não teve o nome revelado pelas autoridades, retornou para São Paulo, onde mora, e começou a apresentar sintomas da doença. Os exames confirmaram, ele estava com coronavírus. E apesar das recomendações médicas para que ficasse em isolamento, o empresário voltou de jato particular para a Bahia, onde ficou hospedado em uma casa em Trancoso, distrito de Porto Seguro, ao lado da mulher e de amigos. Trancoso é uma das praias mais famosas por famosos e pessoas de alto poder aquisitivo no Brasil. Lá, o homem contratou oito pessoas para prestar serviços durante a estadia dele e dos amigos. Uma delas descobriu que o empresário estava infectado e denunciou o caso à Secretaria de Saúde do município. Pelo menos 16 pessoas foram colocadas em quarentena dentro do imóvel. Um dos funcionários tentou fugir do isolamento. Foi capturado pela polícia, que fez essas imagens ainda na estrada. Ele foi levado de volta ao local. Pelo menos duas outras pessoas que estão no isolamento com o empresário também estão contaminadas, segundo as autoridades. O governador da Bahia, Rui Costa, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado entre com uma ação criminal contra o homem, porque ele expôs deliberadamente outras pessoas ao coronavírus. Só não é um jeito de conter atitudes como essa. É criar um constrangimento social.